É o cara do Chico, é o cara de camote, é o cara da prestação, né? Aí, na cadeia, eu vou te dar um camão, tá ligado? A liberdade vai cantar hoje. Então, a pena providória e o ano vai voltar lá. Hoje, eu não vou te dar pra você. Apoi já! E hoje mesmo, tem a mata de nogado. E hoje, eu vou te dar um camão, tá ligado? Tá ligado? E hoje, eu vou te dar um camão, tá ligado? O time, fica tranquilo, não, 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 não. Depois, eu vou te dar pra você. E o amor já atora, pega aqui, sabia? Foi o amor, né? Foi o amor, né? Mas eu não tô, não vou te dar pra você. Olha aí, meu! E aí, e aí, foi, foi, fé, a liberdade vai cantar agora Foi, 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 fé, a liberdade vai cantar agora Vindo de lá de fora, que anda a rebelião ... ... ... ... ... ... Música Música